Pinky! 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 Do papo! Oi, galera, meu nome é Pinky Malink. A Bebs e o JJ são os meus melhores amigos. Nós passamos muito tempo fazendo vídeos. Fizemos vídeos de dança, um deles com a participação da minha avó. Fizemos filmes de terror. Voamos nesses golfinhos. Fizemos fotos da gente, até a vez dançamos. Comemos, canas, matizamos, Ficamos, já vamos, já vamos, já vamos. Eu sou o Invincivel! Porque eu sou um Cachorro Quente? Ele e eu somos a prova de uma mutação genética rara que está na família Então sim, eu sou uma salsicha Eu acho ele fofo Pra eu poder inspirar todo mundo, a sonha é grande de novo Pink! Isso vai ser divertido Pink! Tá ligado na parada? Pink Malink É um cara da pensada? Pink Malink A leve carne pra ligada? Pink Malink Salsichão campeão! Pink! O Salsichão muito animado? Pink Malink Mas não é bem chefeirado? Pink Malink Um cara doido e bem rosado? Pink Malink Salsichão campeão! Salsichão campeão! Pink Malink Obrigado pessoal! Obrigado galera, eu amei como ficou E eu tô tão... Feliz? Tá, alguém pode me dar uma mãozinha? Aqui, Tchutchutch! Nós conseguimos! Aí... Eee? Eee? Tchau!